Tava Pensando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando E se o mundo acabar, que nem no seriado Eu tiver que pular de um barco naufragado Vou sofrer sem você, tô lascado E se o mundo acabar, que nem no seriado Eu tiver que pular de um barco naufragado Tá tranquilo, se eu tiver você Tava Pensando E ontem quando você foi embora, mal bateu a porta E a saudade foi entrando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando Tentei na cama pra dormir, não consegui ficar rolando, imaginando